Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu, em relação ao que o vereador Boa acabou de falar a respeito do resíduo sólido da construção civil, de fato em Bauru hoje só tem uma pessoa que pode receber aqui, só um particular, que tem o terreno dele licenciado pela CETESB, só um. Então, a Astem, que ocupa lá um terreno da Coab, aquele terreno já superou toda a capacidade de receber resíduo sólido da construção civil e mais de 10 anos, 15 anos, desde o governo Rodrigo Agostinho, o Gazeta também fez vistas grossas para aquilo, em nenhum momento o resíduo que é depositado lá é segregado. Ele só começou a ser segregado e separado agora, agora, depois que o Ministério Público fez um termo de ajustamento de conduta e exigiu que a Astem, assim, o fizesse. Então, só tem um terreno em Bauru hoje, que é de um particular, que é de um particular, que está licenciado para receber resíduos sólidos da construção civil. E ele tem condições, sim. Estou defendendo, não, em particular, estou um pouco me lixando, eu quero que, na verdade, o resíduo sólido da construção civil seja, de fato, segregado e reaproveitado, coisa que não foi feita ao longo desses anos. 10 anos. Só o que tem de passivo ambiental lá, só o que tem de resíduo acumulado na cava do Meridota, que é o terreno da Coab, demora 3 anos, 3 anos para você recuperar o passivo ambiental, ou seja, retirar o entulho que está lá enterrado, processar e aproveitar ele em diversas frentes. Então, o que a Prefeitura vai fazer hoje, o que a Prefeitura pretende fazer, com todo o respeito, eu defendo, sim. Defendo por quê? Porque nós temos que direcionar o resíduo sólido da construção civil para onde vai segregar, separar e ele vai devolver aquilo que a Prefeitura tem demanda. E olha que tem demanda. Um monte de demanda. Agora, 10 anos jogando entulho num terreno. Vai lá conhecer a cava, já foi autuado pela CETESB, já foi multado e agora teve outra multa. Então, a gente tem que tomar cuidado para não acreditar em hipocrisia de pessoas que vêm aqui falando, ah, o particular vai explorar. É lógico que ele vai explorar. Ele tem um terreno, o terreno dele está homologado pela CETESB, licenciado pela CETESB, ele pode receber. Ah, vamos fazer um chamamento? Vamos fazer um chamamento. Aliás, tem que ser feito um chamamento, porque isso gera uma receita muito grande. Só saber aproveitar. É R$ 70,00 a caçamba? R$ 70,00 a caçamba? Se cobra do consumidor? R$ 70,00 não. R$ 70,00 só para depositar. Ela é mais, o valor é maior. Tem o serviço e tudo mais. Mas R$ 70,00, do valor global, R$ 70,00 vai para a empresa que recebe. R$ 12,00 por dia. É R$ 12,00 por dia, segundo o nosso Marcelo Afonso, que o trabalho não para. Então, é preciso tomar muito cuidado com o que se fala para que a gente não possa incorrer em injustiça. O que nós não podemos é permitir que o resíduo sólido da construção civil seja depositado em um terreno que hoje não consegue triturar, agregar e separar mais do que 30%. R$ 170,00 a caçamba são colocadas por dia lá na cava. R$ 170,00. Agora, o que está acontecendo com tudo isso? Muita gente está pegando o resíduo da construção civil, cobrando mais barato a caçamba e jogando resíduo aonde? No meio do mato. Jogando em qualquer outro lugar. É isso que está acontecendo. Então, é preciso, sim, disciplinar. Seja quem for. É um particular que tem o terreno licenciado? Ótimo. Ah, é a própria prefeitura? Melhor ainda. Dividendos para a prefeitura. Mas hoje não tem terreno licenciado para receber resíduos sólidos da construção civil, a não ser de um particular na cidade. E para finalizar, senhor presidente, eu vou participar de uma reunião na Indurbi com o diretor de trânsito, o coronel Kitazumi, para nós tratarmos de um assunto relacionado aos motoristas de táxi. A reivindicação dos motoristas de táxi, eu defendo aqui os motoristas de aplicativos, sem dúvida alguma, porque é um benefício para a população, mas nós temos que reconhecer que motorista de táxi também precisa ajustar e adequar a sua atividade a essa nova realidade do mercado. Hoje nós temos pontos de táxi em que você vai lá e você não encontra nenhum táxi. Por quê? Porque o taxista ou ele desistiu, ele desestimulou o trabalho ou então ele está em outro local. O que nós precisamos é fazer com que o ponto de táxi, vou dar um exemplo, ponto de táxi da Rua Rio Branco com a Rodrigues Alves. Nós temos cinco pontos ali. Se nós deixarmos dois pontos ali e três pontos daquele grupo ali para outro local, que atende a demanda deles, é bom para todo mundo. É bom para o taxista e bom para a população. O que nós não podemos é permitir que os pontos de táxi fiquem intocáveis, ou seja, não possa fazer nenhum tipo de adequação. É preciso, sim, fazer uma adequação dos pontos de táxi. E também tem um detalhe, os próprios motores de táxi fizeram uma proposta que em alguns pontos, se for, chama-se ponto de apoio, a partir do instante em que o usuário pegar o táxi naquele ponto de apoio, que às vezes é um bairro distante, o valor da corrida é metade do preço, 50%, que corresponde ao retorno do taxista para o ponto dele de origem. Então, é necessário, sim, fazer uma adequação para os motores de táxi e também para os motores de aplicativo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe tomar o... Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.